Você vai conhecer agora 15 razões para a Latam escolher o Rio Grande do Norte como sede do seu hub. O Aeroporto Internacional de Natal, em São Gonçalo do Amarante, um dos mais modernos e preparados do país para esse investimento, é um dos maiores argumentos. Mas tem muitos outros. Vamos começar? 15. Indicadores Econômicos Segundo dados das Nações Unidas, o Índice de Desenvolvimento Humano do Rio Grande do Norte é superior à média do Nordeste. Estamos à frente dos vizinhos Ceará e Pernambuco, por exemplo. O Rio Grande do Norte também tem a melhor expectativa de vida da região Nordeste, 74 anos. E o PIB acompanha esse desenvolvimento. Somos a terceira maior renda per capita do Nordeste, à frente do Ceará e da média da região. 14. Turismo em alta O turismo é uma das principais atividades econômicas do Estado. São mais de 47 mil leitos em hotéis, sendo 28 mil em estabelecimentos, de 3, 4 ou 5 estrelas, de acordo com a BIH. Natal é a capital do Nordeste com maior oferta de leitos. Recebemos mais de 2 milhões e meio de turistas por ano, com 94% de aprovação. Segundo dados da TAM Viagens, Natal é o destino nacional mais procurado pelos brasileiros. E quando o ranking considera também destinos internacionais, Natal ocupa o segundo lugar, ficando atrás apenas da Flórida. 13. Posição geográfica Na esquina do continente, no ponto da América mais próximo à Europa e à África. Isso significa otimização de tempo e custo para voos nacionais e internacionais. O aeroporto de Natal também tem localização privilegiada no Nordeste, apresentando melhor equidistância entre as capitais, com média de 580 quilômetros. A localização também é estratégica em relação a 5 portos da região. Porto de Natal, de Areia Branca, de Pesém, de Cabedelo e de Suape. 12. Capacitação de mão de obra O Rio Grande do Norte tem várias ferramentas de capacitação de mão de obra, garantindo a formação de recursos humanos necessários à ampliação das atividades do aeroporto. São diversas unidades de todo o Sistema S, além de diversas universidades e 19 campi do IFRN, sendo 5 na região metropolitana de Natal. No IFRN de São Gonçalo do Amarante, por exemplo, já são oferecidos cursos técnicos e profissionalizantes de agente de aeroporto, agente de limpeza em aeronaves, técnico em logística, entre outros. 11. ZPE de Macaíba A zona de processamento de exportação de Macaíba está em fase de implantação numa área de 165 hectares, próxima ao aeroporto de Natal. Indústrias focadas no mercado exterior terão a oportunidade de escoar sua produção através do aeroporto e todas elas são clientes em potencial da LATAM. 10. Refinaria de querosene de aviação O polo industrial da Petrobras aqui no estado abriga a refinaria Clara Camarão, que produz o querosene de aviação que abastece os aeroportos do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Ceará. A refinaria já está concluindo as obras de duplicação da sua capacidade e a produção da refinaria dobrará a partir de dezembro de 2015, superando com folga a demanda extra de QAV pelo HUB. Instalar o HUB no aeroporto de Natal, além de outras vantagens, significará também economia com os custos e ainda segurança e velocidade na logística do fornecimento do QAV. O governo do estado está buscando, junto a Petrobras, um preço diferenciado do QAV para a LATAM. Além disso, o governo é responsável pela tributação da produção, do transporte e da entrega do QAV, que abastece os aeroportos de todos os concorrentes. Ou seja, só no Rio Grande do Norte, a LATAM poderá se beneficiar de vantagens nessas três fases. 9. Incentivos fiscais Em fevereiro de 2015, o ICMS do combustível de aviação no Rio Grande do Norte foi reduzido para 12%. O governo do estado, através da Secretaria de Tributação, tem ampla capacidade para atender as demandas da LATAM e oferecer as condições mais competitivas para a instalação do HUB no estado. Além disso, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante está oferecendo uma redução no ISS para a LATAM. Ao invés dos 5% cobrado por todos os concorrentes, no Rio Grande do Norte, a LATAM terá ISS de apenas 2%. O aeroporto internacional de Natal em São Gonçalo do Amarante foi inaugurado pouco antes da Copa de 2014 e tem uma das estruturas mais modernas do país. Com a administração privada, o aeroporto tem mais agilidade na hora de firmar parcerias, característica que facilita negociações e contratos. Com demanda de 2,6 milhões de passageiros ao ano, o aeroporto de Natal tem capacidade para receber até 6,2 milhões de pessoas com a estrutura atual, podendo chegar até a 40 milhões. Projetado para ser um HUB, o aeroporto é o único entre os concorrentes com pista preparada para aeronaves de grande porte, como o A380. São 1.500 hectares de área patrimonial prontos para obras de expansão. Esta área, por exemplo, pode abrigar um terminal de cargas de até 500 mil metros quadrados, que seria o maior da América Latina, sem necessidades de desapropriações ou ações judiciais. 6. Aeroporto não compartilhado Outra grande vantagem de instalar o HUB no aeroporto de Natal é que ele é exclusivo para voos civis, não compartilhando sua estrutura com nenhuma operação militar. Para isso, o aeroporto Augusto Severo, agora exclusivamente militar, entra como pista de apoio para pousos emergenciais, dando mais segurança a todos os envolvidos. 5. Obras de acesso O governo do Estado está investindo forte nos acessos ao aeroporto de Natal. O acesso norte pela BR-406 está com 60% de suas obras concluídas, no investimento de mais de 100 milhões de reais. A data de conclusão prevista é dezembro de 2015. O acesso sul pela BR-304 também está em andamento. Sua conclusão está prevista para 2016. 4. VLT em implantação Já segue em implantação o sistema de veículos leves sobre trilhos, também conhecido como metrô de superfície, que vai interligar o centro da cidade ao aeroporto de Natal. O projeto de 42 quilômetros foi incorporado ao Plano Plurianual 2016-2019 da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e vai trazer ainda mais facilidades de acesso ao aeroporto. 3. Estrutura Portuária O Rio Grande do Norte possui dois portos em seu território, que movimentaram juntos este ano mais de 700 mil toneladas em cargas, cerca de 15% a mais que em 2014. O Porto de Natal e o Terminal Salineiro de Areia Branca formam um excelente ramal de escoamento da produção da região, servindo para empresas do Estado e de Estados vizinhos. Atualmente, o Governo do Estado e a Companhia das Docas articulam a construção de um terceiro terminal marítimo, com orientação granelheira e interligação ferroviária com o aeroporto. 2. Prioridade A instalação do Hub da Latam no aeroporto de Natal não é apenas mais um investimento que o Rio Grande do Norte pleiteia. Trata-se de uma prioridade, na qual o Governo do Estado está plenamente engajado. Isso significa que o Hub da Latam no Rio Grande do Norte gozará do status de ser um dos principais vetores de desenvolvimento do Estado, sem disputar a atenção com outros investimentos. 1. Engajamento O Rio Grande do Norte tem as melhores condições técnicas para receber o Hub da Latam. Além disso, há o empenho e o comprometimento de diversas instituições públicas e privadas do Estado para juntos fazermos uma parceria duradoura e de excelentes resultados com a Latam. Este engajamento das autoridades e da população reforça os adjetivos que fazem do Rio Grande do Norte o Estado certo para investir. Nós temos todas as condições técnicas que vocês precisam. Comparem! O Rio Grande do Norte 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 do N